No próximo dia 14 de março, estarei com os companheiros da ADUFEP discutindo as questões relativas à reforma da Previdência. A tentativa do governo Bolsonaro de impor um grave prejuízo aos trabalhadores através de mudanças que têm muito mais o objetivo fiscal de reduzir a despesa do que efetivamente assegurar um equilíbrio de médio e longo prazo e garantir que os trabalhadores possam ter sua proteção previdenciária. Vamos discutir o sistema do regime geral de Previdência, o regime próprio dos servidores e também dos trabalhadores rurais e vamos demonstrar que é possível, com mudanças tributárias simples e eficazes, garantir a sustentabilidade do sistema por muito mais tempo, evitando prejuízo para os trabalhadores e para a economia brasileira, já que os benefícios da Previdência são fundamentais para desenvolver o comércio, a indústria e os serviços do nosso país. Previdência 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 Previdência